Se alguém estiver aí que se manifeste Tem alguém, Ana? Não Ixi, tá ficando cada vez pior, gente Vou fazer a live só pra mim Ninguém, duas pessoas Boa tarde Para as duas pessoas especial que chegou primeiro Se alguém estiver aí que se manifeste O delay chegou Fátima Santos Neiva, Glória Ventura Elisângela Heller Iida, Lorenzete Margarete, já pulou pra 70, Ana Ô Glória, cê pisou, hein, Glória Pensei que eu ia te conhecer, sei lá, no Rio de Janeiro Pedro Aguiar, Mônica Artesanato Ai, Pedro, que saudade do cê Tele Vitória Natália, Labiola Elisângela Heller Elisângela Heller Eu tô tentando lembrar quem é ela Porque ela tá sempre na live Ela tá em todas, amiga Muito gente boa Núbia Fernandes Oi, Núbia Núbia Que pizza era aquela, hein Ô Núbia Delícia Essa Ana falou tanto dessa pizza, amiga Que eu vou aí pro Rio só pra comer Nossa, tava uma delícia Muito gostosa a pizza E graças a Deus o Laércio não tava Eu comia a parte dele, coitadinho Fiz uma força Fiz uma força pra mim mesmo Fiz uma força pra comer Oi, Cacá A Média Costa Mônica Artesanato Diz Cheguei Rosana Mantefusco Meninas Eu vou fazer o macacão Que eu prometi pra vocês Do Renan Tá Eu vou fazer o macacão Porque eu já fiz os bolsos Em outras vezes E na próxima eu faço a camisa Que nós estamos batalhando Correndo Pra mandar as coisas de vocês em dia Tá bom? Parte da frente Parte das costas Olha, eu esqueci de falar Pra quem não conhece nós Nós é da casinha de boneca Isso Ana, você é quem? A costureira da Cláudia Figueiredo Você é a costurando Você é costurando E eu? Não, eu sou a costuras Você é a costuras e eu? Eu babado Você é minha atrapalhação Eu sou babado, gente Pra vocês terem uma ideia Agora a Ana deixou de ser Ana Bernardino Pra ser a Nete Canivete, gente A mulher arranjou um canivete Ela fica nervosa Ela arrisca no chão E sai faísca É, até sair fogo Até sair fogo Vocês não imaginam O que eu tô aguentando Dessa Ana, viu? Ela voltou do Rio Ela acha que ela é global Gente, vocês não imaginam O que que essa Ana Tá aprontando comigo Tadinho Gente, como ele fala sempre Esfrega o cotovelo lá no asfalto Curte a inveja Meninas Frente e costa A parte da frente É mais baixa na alça Aqui tá o meu revel No tamanzinho Eu passei uma costura Total no revel No macacão Eu vou passar só um pedaço Porque eu tenho que passar o overlock A serenita falou Boa tarde, Ana Bernardino Ela é sua vassoura Senti falta Deu uma live do Rio Eu O marido, Ana Então, filho Ele me aceitou Não pôs a mala pra fora, não Já até avisei ele Que tem uma próxima logo Nós vamos pro Rio de novo Mas dessa vez Ela vai queimar lá na praia Então, gente Graças a Deus Ele aceitou Ela de volta Imagina ela bater na minha porta Cheio de mala Cheio de máquina de costura Já não chega Essas coisas que eu tenho em casa Gente, eu não queria falar não Eu ia voltar lá pro Rio Porque a Eliana O Pedro Simone Andréia Rúbia Núbia, desculpa A Núbia A Lúcia Helena Nossa, eles queriam que eu ficasse lá, filho Não voltava mais não É, bem Porque nunca ficaram uma semana com você Ficou sim Numa semana não Nossa, gente Eu posso interromper a relação? Um minuto só Ele tá morrendo de inveja Pode, Cláudia Boa tarde, amores e amoras Tudo bem? Tão curtindo aí a aula da Ana Sem discussão Uma aula tranquila Focada E dedicada Meninas Quem está Eu vi que a Suzana Perguntou da caixa dela As caixas de leite da casinha Hoje a gente mandou Acho que umas 20, Ana Não sei Acho que umas 15 Não sei mais, gente E amanhã tá saindo mais Umas 30 pelo menos Até na segunda Eu zero todo o envio dela Tá? Nós chegamos praticamente No ateliê ontem Do Rio É E aí Tamo despachando Tamo despachando Tô pintando as cabecinhas E enviando Tá bom? Aguenta que já tá chegando É só isso Senta que lá vem história E a caixa Costurices também Já está saindo Na minha cabeça Aí até Quero ver se eu faço live Amanhã à noite Não sei do que ainda Não sei se eu vou lançar Costurice Não sei se a gente faz Uma coisa mais Simples Se a gente faz a regra Ainda não Mas não tenho corpos Pra eles não E nem kit Sobrando Gente Fechei a parte Da descosta Do macacão Que é o revel Vou fazer a mesma coisa Com a parte Das costas Eu vou fechar Só um pedacinho Pra poder fazer O revel Ó A minha margem de costura Eu sempre deixo Pé de máquina Ó Vou fazer só um pedacinho A Núbia falou Espero vocês Em 2 de outubro Crianças Tô com a mala Nem desfiz Deixei a mala pronta Sabe por que eu deixei A mala pronta Gente Porque o invejoso Aqui vai querer ir Então eu nem desmanchei A mala Na hora que a Cláudia Falar vamos Eu já tô preparada A Núbia falou Em outubro Já tem sol Nossa Núbia Eu só dei uma gordinha De 2 minutos Não podia parar Vou se me levarem Pra baile funk Se não Eu não vou Gente Tudo furado Ele não aguenta dançar Não Ó Pé de máquina A Clarice riu Não sei por que Que ela riu Eu acho que ela Concorda comigo Ah é? Provavelmente Ela que não é Ela sabe o que que é É a hora que eu falei No funk Ela ficou com raiva Porque eu sou Do pole dance Eu sou o parça Dela Do pole dance É ele fica embaixo Me segurando Se eu cair A gente já tem Que falar nada não O Laércio Não dá conta disso não A Helena de pano Falou Hoje quase corri Atrás do carteiro Por causa da sua caixinha Helena Olha Na outra Cláudia Tava dando Os recados dela Eu vou fazer picote Na cava Ó O que tem de diferente Nesse macacãozinho Gente É a Cláudia Quis fazer uma barrinha italiana Tá? Então esse macacãozinho Vai ter uma barra italiana Agora a Helena falou Pior que cachorro Cone atrás do carteiro Pra pegar minha caixa Mas conseguiu pegar? Se conseguiu pegar Beleza Pior quando não consegue Carla Teixeira Olá Claudinha Lala E Ana Tudo bem? Boa noite Beijos Oi Carla Tudo bem? Gente Eu tô na máquina reta Eu vou segurar O revel E um pedacinho Da lateral Do macacão Tá? Olha Pra costura Ficar certinho Eu vou aqui Do outro lado Outra coisa Meninas Eu não costumo Passar overlock Em revel Já perguntaram Por que? Eu não passo Porque o meu overlock Vocês sabem Que tem a costura Um pouco mais larga Ela vai marcar Na peça Do outro lado Então eu não passo Overlock Olha Agora eu vou pra máquina Overlock Vou fechar Gancho Que foi aonde Eu fechei Só um pedacinho Olha Vou passar overlock Na frente Nas costas Fechar a lateral Entre pernas Pra poder fazer A barrinha Pra vocês verem Oana Você sabe Que você é bocuda Graças a Deus Então Sabe o que que é Todo mundo falando Que está com saudade De nós Tá E eu sou bocuda Por que? Porque os outros Estão com saudade De mim Porque você não Fica com saudade Desses momentos Nossos Oana Você Sabe Não dá Quem falou pra você Que eu não tenho saudade Lógico que eu tenho Não dá Oana Porque você não Você não apresenta Nem um Um dedinho De carinho De afeição Você só me Maltrata Coitada Tá Gente Você acha Que isso Não me deixa Amargurado? Chora Que dó Gente Até a Clarice Tá abismada Tadinho Gente Clarice 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 Fica tão emocionada Que até chorou Gente Ele me faz vergonha Ó Eu vou fechar O gancho Da frente Que ele Eu vou passar um pedacinho Da onde eu comecei a costura Ó A Rosa Rosa falou Manda um beijo aí Pra mim E minha filha Suzana Estamos assistindo Pela primeira vez Da Bahia Beijo Prazer Bem-vinda Beijos pra Suzana Olha agora estou fechando as costas Olha Ana Francis Geniz Oi Lala Tudo bem? Conheci a Ana Ela é maravilhosa Ai Francis Estão vendo? Gente Ele fica se corroendo Quando vocês falam isso Ele quase morre A Francis Uma pessoa muito bacana Muito calma Tranquila Fiquei devendo um monte de coisa pra ela Mas tudo bem Estou separando Helena de fã Ainda não Eu vou A Mel Mandou uma mensagem pra mim Pediu pra eu deixar mais tempo De molho na água Do pinhão Mas eu vou mostrar pra vocês Com certeza A Cláudia Ela já deu uma bisoiada Ela amou o resultado Ela tá amando A Anitta Costa falou Beijos Alá Ana e Aninha Beijos Beijo Anitta Beijo Anitta Beijo Anitta Gente Olha como que é A barra da calça dele Tá vendo? Ela não é reta Porque eu vou dobrar ela pra fora E vai me faltar tecido Então a gente faz Um cortadinho pra fora Que tá no molde Vou passar o overlock Na barra Na outra Lembrando vocês Que vocês Quem tava lá no work Viu que dá pra fazer Com zigue-zague Eu passo o overlock Porque a gente já tá acostumado Ana Jesse Puntano Olá Bela Tanto tempo Saluditos a todos Desde a Argentina Gente Eu só entendi O Argentina Também Aqui pra nós É boa tarde Olá Quanto tempo Saudades Saudações a todos Da Argentina Entendeu? Ele põe no Google Gente Bocuda Eu tô descosta Mas eu sou sabida A Núbia perguntou Ana Gostou do rio? Ai Pena que não deu pra passear Não deu Núbia Eu só dei uma voltinha Lá na praia Bem rapidinho Não podia ficar parado Então Só dei uma olhadinha Pisei na areia E corri Tinha que ficar de máscara Olha aqui Ana A mimimia Guzmã Ela falou Olá Buenas tardes Anitta E Cláudia E a todos Os De la casa Los Estranes E mucho Saludo Desde Bolívia Traduz Não é estranho Tá Ana É que quer dizer Coisa boa Aqui no sentido Ela é minha amiga No Face Muito caro Mas eu sei que ela me desejou Só coisa boa Tá É Ai feia Tá E eu tenho Ant Que também é estrangeira Tá Amiga de quem Tem mais amiga estrangeira No Face A Ana Levantou a mão Gente Essa barrinha Não é estreita Tá Deixa eu marcar aqui Que eu vou muito no Tô fazendo com três Tá São três centímetros A barra Eu vou fazer Oi Cacilene Oliveira Deixa eu saudade Amiga Devagarzinho Gente Cês tá entendendo Eu tomei aérea Hoje Tá Ó o que eu falei Pra vocês Isso daqui Sobra Eu faço Como se fosse Uma preguinha Porque eu preciso Desse tecido a mais Tá Ó Beijos Do Sara Prado Ô Mara Merses O O molde da Africana Tá no ateliê Casinhas de boneca Entra lá No Na lojinha E entra Nos projetos Aí você clica Em cima do projetos Aí tem os Gratuitos Você clica Em cima do Gratuitos Aí aparece Todos que estão Inclusive Os da africana Tá lá Ele ia falar Tanto O roscoto É Nossa Quando eu tô falando sério Vocês me dão sucesso Tô conversando com a Aninha Tô conversando com ela Que é três centímetros Todos os cochichos Tá Não só eu Mas assim O Brasil E vários outros países Tá Ô Ana Ele fica com raiva Porque a gente fica Cochichão E ele não faz parte É Por isso É Eu tenho uma inveja É Eu escuto o velo Tia Ana 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 Aninha Quando ela é assim Olha isso Gente Ainda bem que eu tenho vocês Do meu lado Graças a Deus A Karen falou Voltaram com a corda toda Gente Esse Laércio Tá me atormentando Desde o rote A Elisandra Braga Saludos Desde De Poções Bahia Beijo Para Poções Bahia Ai Tá Bem Já falei Que tem ateliê A cultura Vocês não acreditam A Ivana perguntou Ana Está Bem Graças a Deus Zero bala Tô aguentando nem parar de pé Tanta canseira Gente O negócio é o seguinte Eu fiz a barra Tá O que que é uma barra italiana Isso que eu vou fazer Pode fazer em roupa de adulto Do mesmo jeito Clarice tá comigo aqui Falando Deixa eu mentir sozinha É só fazer isso aqui Eu fiz uma barra larga Eu vou fazer isso aqui Ó Somente isso aqui Eu vou subir Um pouquinho Ana Marcela Carvalho Olá Saludos Desde Arica Chile Um abraço Abraço Esse é do Chile Lá de fora Gente Ó Fiz a mesma coisa Do outro lado O que que eu faço Com isso aqui Ó Automaticamente Ela já vem pra cá Ó Ah Ivone falou Maria Mercês Essa peça É o macacão Do Renan Que é o par da Rebeca Da Rebeca Mostra pra ela Aninha Esse macacão Aí Ivone falou Lá lá Agora são duas Anas Deu ruim Nós contraímos É Gente Eu venho na costura Aqui ó E dou A Lúbia Fernandes Falou que Ana O Ana A Lúbia Fernandes Falou Ana Não briga com o Lá Porque ele tá Dói Tá mais não Já melhorou Já Faz tempo Olha a outra Eita pequenininha Cardida Deus que Gente Essa doença Do Lá Era tudo Fachada É A minha foi Uma gripe Forte Você já teve Gripe forte Ô Ana Tadinho Falou até Que emagreceu Gente Eu tô pesando 70 quilos Meu sangue Gente ele já pesava 70 Ó Eu passei 71 Cresceu Foi pra 70 Clarice Mais uma Tá Olha gente Quando Quando é uma roupa de adulto Vocês vão passar E ela já vai segurar Ó Isso é uma barra italiana Olha o que a Clarice falou Cacá estão discutindo Desde que chegaram No Do Rio Tá morrendo de inveja Da Ana Lógico Quem falou isso Clarice Clara Gente É Aninha Marcar ela No meu caderninho preto Que ela vai ter A Marta Falou Verdade Olha lá É inveja da Ana Muita Vou fazer da mesma coisa Do outro lado Bem na costura Marcelina Já tá despachando Várias caixas Todo dia Saiu um monte Olha Fazendo bem na costura Quase não aparece A Roberta falou Só porque a Ana Tá viajada Vocês estão de bico Eu não Eu não Eu não Imagina Meu bicão é lindo Gente ele tá me atormentando Desde ontem Nem cheguei aqui Ele já começou a atormentar Deus do céu Aqui ó Alene Alena Alves da Silva Olá Olá Lá lá Do Matos Do Grosso Do Grosso Olha Fiz A barra italiana Numa Mostra lá Olha o que a Marta falou Onde? Olha gente Aí a Cláudia Pespontou Ó Mas ela É a barra Que a gente Subiu Ó A Karen falou As mulheres da casinha Estão terríveis É A Karen Não queria falar nada Não Você também é da casinha Ela não Aí nós vamos aqui Vamos desvirar A Roberta A Helena falou Ana O Lala e a Aninha Estão boicotando Sua live Tô ajudando a Ana Inveja Roberta Isso é tudo Por inveja Dá licença Não tenho dor de cotovelo Não Aqui ó Quem tá do meu lado Tem Fim aqui Não é dor de cotovelo É dor de corpo inteiro Ó A Graça Souza Obrigada Ana Agora Não preciso pedir socorro Para a sogra Da filha Aprendi Como faz a barra Das calças do marido Você viu que prático Geralmente Na barra de adulto Eu coloco Três centímetros Quatro Dependendo do gosto Da pessoa Porque tem gente Que gosta da italiana Mais larga Então três centímetros É suficiente Para você colocar Numa calça de adulto Se porventura O pano escorrega muito Eu costumo dar Ponto invisível Assim Olha Eu seguro aqui E pego desse lado Dou um dois pontinhos Dois pontinhos Do outro lado Para segurar Mas a barrinha Fica perfeita Maria Carvalho Minha amiga Que tira São Sebastião Paraíso Saudade Você A Roseli falou Claudinha Se manifesta Claudinha Está muito ocupada O que a Claudinha Está fazendo Ela está levantando Um monte de caixa Caixinha Montando faixinha De leite Meninas Gente Essa é Uma das peças Que eu prometi Conforme vai sobrando Um tempinho A gente faz A camisa Depois E o bolsinho Para vocês Eu já fiz Que é aquele Que é duplo E a gente desvira Tá bom Obrigado Pela paciência A Marcela Carvalho Ela disse E aprendido Muito De Uste Graças Obrigada a vocês Gente Agradeço Todo o carinho De vocês Vim só me despedir Eu estou assistindo Pelo tablet Lá na sala Enquanto eu estou Montando as caixas Preparando as cabeças Tá É Acho que é isso mesmo Intriga da oposição Porque o Lars Queria ter ido pro Rio Tá com ciúme da Ana A Ana tá fazendo fusquinha A Aninha tá tocando Um pouco no parquinho Eu não E tá sim E como diz a Ivana Eu tô só observando E eu não quero falar Olha gente Eu vou falar a verdade Aqui não tem inocente Tá Tudo pecador Deixa eu concluir Tá Eu também tô morrendo De saudade De fazer live Eu pretendo Fazer amanhã À noite Mas não posso Prometer Meu marido Me proibiu Até de ir pra casa Hoje Que ele vai trabalhar A madrugada inteira Então se ele tiver Em condições De gravar amanhã A gente faz Senão a gente entra No final de semana Em algum horário E segunda-feira Segunda-feira Oito e meia da noite É certo Tá bom Na segunda passada A gente tava na estrada Né Aninha Segunda? Voltando do rio Ah é Ivana Silva Ao fazer o pêsseponto Cláudia pegou o tecido Do fundo junto? Pegou Peguei sim Pra dar uma segurada nela Tá? O tecido é muito mole Pra dar essa queda Que a gente fez Uma barra Você falou Que a gente fez Além da barra italiana A gente fez ela Com boca de sino Mostrei Mostrei Que eu fiz ela mais larga Ó Normalmente Seria uma barra assim É Como a gente fez Inspirada Na coleção Sara Kate Papel de carta Bem me quer Né? Isso É bem me quer É isso? Isso Bem me quer Bem me quer É A gente quis fazer Boca de sino Então eu escolhi Um tecido mais mole Pra fazer Pra dar o caimento Um tricoline Que tivesse com mais queda Do que o estonado Que geralmente É o que a gente usa E aí eu segurei No pêsseponto Eu segurei a barra italiana E os bolsos também Nós colocamos depois Tudo eu coloquei depois Prendi a alça Com ponto invisível Pêssepontei a alça Tá? Ó Pêssepontei a alça Pêssepontei os bolsos E aí eu costurei Tudo com ponto invisível Tem gente perguntando Como adquirir o projeto Pelo site www.casinhadebonecas.com.br Rebeca É Renan e Rebecas Que vai as duas Rebeca marrom E o Renan Que tem a mesma roupa E vai a Baby também Tá? Ô Ivana Gente Beijo no coração Vou voltar lá Pras caixas Pra amanhã Ivana As lives Com a Cláudia Sempre às 20 e 30 Tá? Ela muda os dias Mas o horário É sempre esse É Porque senão o Fernando Não consegue ver gravar É Gente É Dando uma correção Aqui na Cláudia Que ela confundiu Na hora de falar Tem a Rebeca Verde E Rebeca Marrom E os meninos Que tem a roupa igual Então no projeto São Rebecas Rebecas Rebeca Green E Rebeca Brown Ai que linda Aí a roupa Que menina São diferentes Do menino Que é igual Então no projeto Vai Um macacão Dois vestidos E a roupinha Da Baby A Rosa Rosa falou Não sei porquê Toda vez que assisto vocês Dá vontade de comer E tomar café Menina Apareceu a Mônica Com um bolo de mi Quentinho Cremioso E a Renata Com a Baby É E a Renata Com a Baby De trás Trouxe bolo de novo Hoje foi dia dos bolos Ai que ai Gastando inglês Tá na Na Karen Perguntou Karen Treinei uma cinquenta vezes Pra sair isso aí Olha o vídeo que vai acontecer Eu virei com a minha cara Toda a sua Com esse montão de mulheres Aí Lá lá Aceita que dói menos Não é lógico Eu coloquei o meu dedo aqui Bem feito Já tá pegando Com nós A convivência Amiga Olha gente Tá entre nós Vocês me desculpem Tá Mas eu só ensino a costurar Joana Você dá graças a Deus Que eu não falei Um dedinho Dos babados Que eu tenho de você É Ele não falou gente Porque ele não tem Ele vai ter que inventar Meninas A roupinha está pronta A roupinha está pronta Sobrando um tempinho Que a gente está bem no corre aqui Eu faço a camisa Porque a boina Eu já fiz Tá bom Beijo Obrigado vocês Beijo Saudades de vocês Se sintam abraçados Abraçadas Tchau